Pelo baile de canto, bebê lipo, mano, ela fez cara de sapada Mais peso, né? É o carlinho Tu tá ligado, né? O mago ratão, o limpezinha da quebrada Não bebe sonho, você já sabe Canta cabuceta na vara, sarra Não para vender vestidinho curto, pronta pra levar botada Piada com a debia, com a jota marcada Vou te arrastar pro beco pra tropar, tô sendo ensada Pelo baile de canto, bebê lipo, mano, ela fez cara de sapada Pessoalmente ela melhora ainda Passou e jogou na cara Linda de vestidinho, mas eu prefiro se pelar Linda de vestidinho, mas eu quero te bebê-la Poupa da cadeira, mas imagina o seu pelar Vem, bê, me dá um papo, um pago Me leva pro teu barraco Eu faço por ao de cuscarino Taco, 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 taco Ai eu só tenho 15 Taco, 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 taco Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Vem duras Oddio sim, eu vi minuto Oddio-se tu da murda Oddio E eu vi na rua Hassan Patas Em série de��as Marie Pelo baile de canto bebê limpo mano ela fez cara desabrada Pessoalmente ela melhora ainda passou e jogou na cara linda de vestida mas eu prefiro se pelar linda de vestida mas eu quero te ver pelar Copa da cadeira mas imagina eu se pelar Ele dá um papo um papo me leva pro teu barrago Me faz de boa noite seu carinho Ai eu só tenho 15 Bota com carinho, bota com carinho mas ela pede que Eu vou botar aqui o gar애ino com os filhos pra CR Ele dá um papo rago me leva pro teu barrago Me faz de boa noite seu carinho Ta ultimate vou me leva pro teu barrago Tchau, tchau, tchau